Oi gente, especial de ano novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 4 inspirações de mesas postas para Réveillon, para recepção de ano novo. 4 mesas super simples de montar, com coisas que você já tem aí na sua casa, para não dificultar a sua vida, eu trouxe mesinhas super simples e muito fáceis de fazer. E se você ainda não assistiu, eu também gravei um vídeo de mesas simples para Natal. Eu vou deixar passando um card aqui em cima para você, depois desse vídeo, corre lá e assiste, que as mesas estão bem legais, super práticas e fáceis de fazer. Gente, essa blusinha linda, essa t-shirt maravilhosa que eu estou usando, é da lojinha do meu marido, a V Multimarcas. Eu vou deixar aqui embaixo o IG do Instagram dele para vocês, corre lá no IG dele, segue a loja e fala que você está vindo do canal, que ele vai dar um desconto de 15% para você à vista em dinheiro. A loja V Multimarcas, ela trabalha com a maior parte em coisas masculinas, relógio, óculos, sapatênis, boné, camisas, bermudas, calças, toda parte masculina. Mas agora, meu marido também está trazendo várias peças lindas, como essa t-shirt aqui que eu estou apaixonada, femininas também. Então, corre lá na página dele, fala que você está vindo aqui do canal, vou deixar aqui embaixo, que você já vai ter de cara 15% de desconto nas compras em dinheiro. Então, bora lá o vídeo para você conferir todas as mesas lindas que eu preparei para vocês. Essa é a minha mesa, minha mesa é uma mesa de carretel de fio. Meu marido ganhou essa mesa e reformou ela para mim, colocou estampão e pintou de amarelo. Fiquei apaixonada por ela, é a mesa que eu mais gosto aqui na minha casa. E o ideal dessa mesa, ela é redonda, né, então é você montar com 4 cadeiras no máximo. Se você botar mais que 4 cadeiras, eu acho que fica um pouco embolado. E eu vou utilizar esse suplar dourado, porque eu acho que dourado fica a cara do ano novo, acho que super combina, dourado e prata para o ano novo fica muito legal. Vou usar pratos brancos rasos, que eu sei que todo mundo tem em casa. E vou utilizar também esses pratinhos em formato de coração, com esses dizeres, que eu acho que super combina para o ano novo, né, as frases que vêm nesses pratinhos super combina. E esses pratinhos eu comprei lá na loja O Amigão, custou bem baratinho, mas agora eu não vou me lembrar o preço de cabeça para falar para vocês. Eu vou utilizar também aqui, para ficar bem simples essa mesa, garfo e faca. Lembrando que o garfo fica sempre do lado esquerdo e a faca do lado direito com corte voltado para dentro, se você quiser manter a regra de etiqueta. E o copo fica ali, à direita, acima do prato. E se você for colocar duas taças, você pode arrumar assim, por ordem de tamanho. A maior para fora e a menor para dentro. Aqui eu coloquei uma mesinha com taça para champanhe e com taça para água ou suco. Acho que ficou muito legal. O legal da taça de champanhe é que no ano novo a gente sempre quer fazer um brinde, né, para comemorar a entrada do novo ano. Então a taça de champanhe super se encaixa nesse momento. Fica uma opção também, se você não tiver pratinho temático, você pode trocar o pratinho temático por um prato branco liso, igual o prato de baixo, vai ficar lindo também. Ou você pode usar um prato estampado por cima também, vai ficar bem legal. Porta guardanapo, gente, eu vou fazer aqui um baratíssimo juntinho com vocês. Eu comprei a argola de cortina transparente, eu enrolei esse fio marfim nele perolado, colei a pontinha do fio com cola quente para não desfiar, e eu vou utilizar essa flor natalina, que tem um glitter maravilhoso e é super doradona, a cara do ano novo, e vou colar aqui em cima da minha argola de guardanapo. Gente, fica um porta guardanapo super temático, muito bonito e muito barato para você fazer aí na sua casa. Olha que lindo que ficou o resultado final do nosso porta guardanapo, fica baratíssimo para fazer. Agora, gente, a gente vai usar aqui com porta guardanapo, guardanapos de tecido. Eu tenho esses aqui que são na cor de linho, eles são bem bonitos, eles são bem grandões também, então dá um glamour na mesa. E eu acho que vai ficar muito bonito, porque eles são bem clarinhos e tem assim um fiozinho bem dourado no meio do linho. Então, acho que vai super destacar aqui junto com porta guardanapo. E olha que charme, que luxo que ficou, parecendo uma coisa comprada, super cara, né, gente? Coisa que você mesmo vai fazer na sua casa. Lembrando que se você quiser fazer decoração com prata, você pode trocar essa flor dourada por prata. Se você quiser fazer uma decoração com vermelho, é só trocar. Você pode utilizar também essa dica do porta guardanapo para montar aí o seu porta guardanapo natalino, trocando a flor dourada por vermelha. Para o centro de mesa, eu utilizei esse bonequinho de neve, que ele tem várias pedrinhas douradas, achei que super combinou na minha mesa. E olha o resultado final dessa mesa, gente, que linda! Fica uma mesa super clássica, né, porque o dourado tem tudo a ver com o ano novo. Fica uma mesa muito clean e muito bonita, sofisticada, né? Eu achei que essa mesa ficou um espetáculo. Tô até pensando em montar realmente, real, gente, essa mesa para o meu ano novo aqui em casa com a minha família. Vamos para a nossa segunda mesa de hoje. Eu quis montar também na mesa redonda, porque eu sei que tem muita gente aqui no canal que tem mesa redonda e tem dificuldade de fazer mesa, aposta em mesa redonda. Então vamos lá, mais uma inspiração para você. Essa daqui super fácil, para você utilizar realmente o que você tem aí na sua casa. Nessa segunda mesa, eu mantive o suplar, mantive o garfo e a faca e também o prato principal. E acrescentei um prato liso, branquinho, para a gente servir a entrada. Eu vou utilizar guardanapo de papel. Esse guardanapo super lindo, temático, vai arrasar aqui na nossa mesa. Então se você não tem guardanapo de tecido, pode comprar guardanapo de papel temático, que também fica muito bonito na mesa. E eu coloquei aqui por cima do prato, assim, de forma bem simples. Nessa mesa eu resolvi usar taças para vinho, que eu acho que também super combina com o ano novo. Essa taça eu comprei lá na loja Líder, eu paguei R$ 49,90 em seis taças. Achei o preço muito legal, é quase o preço de um jogo de copo bonito, né gente? E vale super a pena, porque você deixa a mesa muito glamurosa. Para o centro de mesa, eu trouxe essa garrafinha lá de Penedo. Eu tomei suco de uva e achei essa garrafinha muito fofa e trouxe para casa. Resolvi personalizar aqui para usar de centro de mesa, para te dar a opção também de você poder usar vedrinho de geleia, de maionese, para estar fazendo aí o seu centro de mesa. Então vamos reciclar e vamos fazer um lindo centro de mesa com essa garrafinha de suco de uva. Eu só passei uma fita aqui também, que combinasse com a minha mesa, né? Com dourado. Ela é transparente, né? Essa bem baratinha. Também comprei na loja do Amigão. E é só você colar ali e cortar a beiradinha que ficar. Depois disso, é só você colocar florzinhas natalinas dentro da garrafinha. Aqui eu vou estar utilizando essas florzinhas que são bem vazadinhas, para que fique bem bonito aqui na minha mesa. Elas têm glitter, elas são muito fofinhas. Precisei usar três florzinhas para esconder totalmente aqui a boca da minha garrafa. E olha que fofinho que ficou o resultado final desse arranjo, gente. Olha, com uma garrafinha super simples que ia para o lixo. Agora eu vou colocar aqui na nossa mesa, para você ver que com pouco você consegue fazer algo lindo para a sua família. Surpreenda a sua família, gente. Reúna a sua família à mesa. É muito legal esse momento olhar um no olho do outro, né? Com uma mesinha, mesmo que simples, é muito legal esse momento. Eu amo. E aqui o guardanapo de papel, gente. Olha como ficou lindo na mesa. Então, não tem desculpa para você não montar a sua mesa posta, gente. Essa mesa fica super barata para fazer. Nem toalha a gente usou para deixar mais simples ainda. E olha que linda que ficou. Super temática. Próxima mesa. Agora eu vou montar na minha mesa branca. Eu vou tirar as cadeiras da frente para não atrapalhar vocês verem a montagem. E aqui a gente vai usar também jogo americano, gente. Esse aqui é lindo. Também tem dourado. Ele tem essas tampas geométricas que eu acho muito bonitinha. E aqui eu vou montar quatro lugares também. Como a minha cozinha é pequena, a minha mesa é de quatro lugares. Então, aqui também eu vou dar a opção de quatro lugares. Mas se você tiver uma mesa redonda maior que a minha, você pode botar mais... Repetir, né? Colocar mais lugares na sua mesa. E na quadrada também. Vou utilizar o prato branco para servir o prato principal. Vou utilizar também o prato raso de sobremesa para servir a entrada. E aqui nessa mesa, gente, eu vou utilizar o guardanapo de papel. Porque essa mesa quadrada também é a primeira opção simples. E vai ter uma opção mais sofisticada que vocês já já vão ver. E aqui, gente, eu vou utilizar também os talheres só para servir o prato principal. E aí a pessoa também utiliza os mesmos talheres para comer a entrada. E você não precisa ter tantas coisas para montar uma mesa bonita. Porque assim, é essa a opção que eu quero te dar. Essa cestinha era uma cestinha comum. Eu passei o jato de spray dourado para que ela ficasse no tom que eu queria. E esse é o centro de mesa mais simples do universo, gente. Com bolinhas. E olha que fofinho que ficou. Aqui eu vou colocar essas taças também, que são bem baratinhas. Eu também comprei na loja Líder. Custou R$5,00 cada uma. E ela serve para você servir água ou suco. Mas se você não tiver taça para vinho, serve vinho nela também, amiga. E seja feliz. O importante é você surpreender a sua família com o que você tem e com o seu bom gosto. E olha que linda, simples e fofinha que ficou essa mesa. Fiquei apaixonada pelo resultado final. Amei o centro de mesa de bolinhas. É um centro de mesa também super simples e bem baratinho de fazer. E agora eu vou modificar algumas coisas aqui nessa mesa para te dar a opção do que você pode trocar e usar aí na sua casa também. Eu mantive os primeiros itens posicionados e troquei as taças. Aqui eu vou utilizar taças para champanhe. Vou utilizar também guardanapo de tecido com argolinha de guardanapo que eu te ensinei a montar aqui. E a opção de centro de mesa de garrafinha que a gente também usou na primeira mesa. Vou modificar mais uma vez um pouquinho a mesa para você ver como dá para mudar e fazer a mesma mesa diferente. Coloquei aqui pratinhos temáticos, aqueles de coração que tem as palavrinhas. Coloquei aqui ao lado do garfo, do lado esquerdo ali, ao lado do garfo, o guardanapo de tecido. Gente, essa é uma regrinha de etiqueta. Se você quiser seguir o guardanapo, vai ali ou em cima do prato ou à esquerda do garfo. E aqui eu coloquei também mais uma taça que serve para água e suco. E ficou uma taça para champanhe e uma taça para água e para suco. De centro de mesa aqui agora eu vou utilizar vela, gente. Acho que fica muito bonito para ano novo você utilizar velas nas suas mesas. E aqui eu só passei uma fita em volta do suporte da minha vela e coloquei essa velinha aqui dentro. Fica muito legal a velinha acesa. Dá um efeito muito legal na mesa. Eu fiquei apaixonada, gente, por essa mesa. Fiquei super encantada. Agora eu estou até na dúvida de qual vai ser a minha mesa de ano novo. Porque eu montei tanta mesa para vocês que eu acabei ficando na dúvida de qual vão montar para mim. Comenta aqui abaixo qual das quatro mesas vocês mais gostaram. Eu vou ficar muito feliz de saber a opinião de vocês. Última sugestão de centro de mesa. Eu tenho aqui esse Noel, gente. Ele é bem fofinho. Ele era aquele que piscava, sabe? Eu comprei ele lá no Amigão, mas ele não funciona mais. Acho que a bateria dele está ruim. Então eu coloquei essa plaquinha na mãozinha dele e eu usei o ano passado. E vou reutilizar esse ano também aqui para te trazer essa sugestão. Basta você escrever aqui o ano que está entrando. Ou alguma palavra, alguma coisa que você queira dizer para a sua família. E colocar ele ali em cima da sua mesa. Fica muito fofinho. E fica super temático também ali. X 2020. Achei que ficou muito lindo. Bom, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Espero muito que você tenha gostado das dicas. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like camarada aqui para mim agora no final do vídeo. E de se inscrever aqui abaixo. Confere aqui. Vê se você está inscrito. Ativa o sininho de notificação. Porque ainda vai ter muito vídeo legal por aqui no canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.